Música Eu não quero que você me esqueça Gostando de você Cheio Se gostou que eu beijo É muito mais que desisto Não dá vontade de ficar Se olhar Não pode acabar no mar Vem me dar Ao meu sentido pra viver É cantar a noite Quero ser feliz São os meus sons Navegar as águas Por que não vai Vem me dizer Só para que eu vou Te dizer Solis, trans, Vai te ver Não pode Pensa Pensa Independente do que aconteça Não quero que você me esqueça Não quero que você me esqueça Gosto tanto de você Gosto tanto de você Cheio Se gostou Olha o beijo É muito mais que desisto Dá pra adiviar Se olhar Pode contar no mar Vem me dar O Deus te dar Vem me dar Vem me dar Na noite Eu quero ser feliz Cantar Na noite Eu quero ser feliz Cantar Eu não sei se é o maracombo Eu não sei se é o maracombo Eu não sei se é o maracombo